Vocês estão percebendo que em 2023 a gente está tentando mudar a nossa grade aqui no canal 3 pontos, né? A gente está tentando trazer novos quadros, novas maneiras de falar sobre o furacão, né? E uma dessas novidades é o quadro O Fura Ranking. Trazendo o furacão com o ranking pra criar o ranking. Oh, nossa, que espetacular! Mas acho que vai ser um quadro bem legal que a gente pode falar sobre a história do clube, sobre o momento atual do clube. Então eu vou pedir o like, vou pedir pra você comentar aqui embaixo se eu dei mole nesse ranking, se faltou alguém nesse ranking. Eu acho um ranking bem interessante, tá? Por quê? Eu vou explicar pra vocês como eu tive a ideia desse vídeo. O Atlético, ele trouxe uma aposta. O Luciano Aireagada é uma aposta. E o Atlético, historicamente, ele é um clube que ele acerta muito. Em 2021 o time foi feito basicamente de apostas. Mas 2021 também, 18, 19, é um Atlético que, até por questões financeiras, ao longo da sua história, teve sempre que prospectar muito bem, teve que sempre olhar muito bem o mercado, pra encontrar talento onde os seus principais concorrentes não têm capacidade de encontrar. E foi assim que o Atlético se colocou entre os maiores clubes do futebol brasileiro. E foi assim que o Atlético começou a conquistar títulos em sequência. Foi assim que o Atlético se estabeleceu financeiramente, porque consegue tirar um retorno inicial técnico desse jogador, a partir do desenvolvimento que ele passa no próprio Atlético. Mas, além do retorno técnico, você tem o retorno financeiro, sabe? O Atlético descobre, desenvolve, usufrui e vende. É esse processo que dá muito certo no Atlético. E assim, o Aireagada pode ser mais um desses nomes. O Aireagada tem ótimas referências vindo do futebol chileno. O Aireagada disputou uma Copa América com a seleção do Chile. Então não é um jogador qualquer. Mas é um jogador onde o Atlético foi muito criativo na hora de buscar. Então vou lembrar, três apostas que não prometiam tanto, mas entregaram muito para o Furacão, e que estão na história do clube, né? Certamente estão na história do clube. E eu vou começar com o número três. Ih, rapaz, os números sumiram aqui, mas vou falando. O número três, ele gera uma certa discussão, um certo debate. Comenta aqui embaixo se você acha que esse número três é ídolo, não é ídolo. Mas, no mínimo, é um jogador muito importante na história do clube atlético paranaense. Revelado por uma das principais bases do futebol brasileiro, destaque de um time, inclusive campeão da Copa São Paulo de Futebol Júniors, Léo Cittadini começou sua carreira com camisa 10 no Santos. E foi assim que o Santos insistiu, 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 e viu uma das suas principais promessas de não desabrochar, como esse meio campo criativo, como esse meio campo que dita o ritmo do jogo. Um cara mais cerebral. Mas, no Atlético, Léo Cittadini, que veio de graça, tá? Foi uma movimentação muito interessante, porque não teve custo pro Atlético. Mas, foi no Atlético que Léo Cittadini se encontrou. Com a saída de Rafael Veiga, que retornou ao Palmeiras depois de um empréstimo muito bem sucedido, em 2018, com a camisa do Furacão, o Atlético buscava esse substituto. apostou em Toma Andrade, apostou em Bruno Nazário, apostou até com o Nicão no meio e Marcelo Serino na ponta. Mas, foi na remontada contra o Grêmio que Léo Cittadini encontrou sua posição no Atlético, e o Atlético encontrou um jogador extremamente competitivo. um jogador com boa capacidade de marcação, boa capacidade de perseguição, mas também com boa capacidade de transição, boa capacidade de entrar na área para marcar gols importantes, levar o time ao ataque. Léo Cittadini foi uma peça fundamental em 2019, na remontada contra o Grêmio, fez gol na final da Copa do Brasil contra o Inter, na sua principal característica, sendo esse elemento surpresa entrando na área. Já no começo de 2020, marca um gol na final contra o Curitiba, numa decisão muito acirrada ali, na reta final de um jogo, então foi um gol muito emocionante. 2021 é uma peça fundamental para o título da Copa Sul-Americana. 2022 passou por um ano de muitas lesões, mas eu acho que, para um jogador que veio de graça, para um jogador quase que ignorado pelo Santos, o Atlético conseguiu usufruir e usufruir muito de um ex-meia que virou um box-to-box, um jogador de transição, um terceiro homem de meio campo, de muita eficiência, muita inteligência, um homem de confiança, dos principais técnicos que passaram pelo Atlético. Beleza? Esse é o número 3. O número 2 é um jogador polêmico, que gerou até uma punição ao Atlético, gerou um transferbão ao Atlético. Revelado pelo Remo, com uma passagem muito bem sucedida pelo Náutico, o que fez ser comprado para o Cruzeiro, não teve muitas chances no time de Minas Gerais, foi vendido ao futebol japonês. Apesar dos bons números no futebol japonês, não se adaptou e deixou o Japão. Não quero mais ficar no país nipônico. Quero voltar ao meu país, quero voltar ao futebol brasileiro. Primeiro acertou com o Botafogo, o Botafogo não teve peito para bancar a contratação. Depois foi o Corinthians, a história foi bem parecida. Até que, na intenção de reforçar o time que já começava a dar sinais de renovação ali dentro da temporada 2018, Rony chega ao Atlético e é fundamental em todos os sentidos, tanto em 2018 como em 2019. Rony que faz um gol na semifinal da Sul-Americana, então ele entra naquele contexto, ele entra naquele cenário muito bem, dando movimentação, dando muita intensidade a um time que já era muito intenso, corria muito, errava algumas decisões? Errava. Erra até hoje no Palmeiras. Mas conseguia também levar muito perigo, era um jogador muito inquieto, um jogador muito inconformado, não se conformava com pouco. Sempre buscava estar ali ajudando o Atlético, com gols, com assistências, com muita movimentação, com drible. E fez um 2019 espetacular. Espetacular. Sendo um dos principais jogadores de uma equipe que já tinha grandes jogadores. Sabe? Inclusive é premiado com o gol do título da Copa do Brasil. Um gol histórico para o Furacão, que foi o gol gerado pela Sereneta. Vendido por uma fortuna pelo Palmeiras, até hoje mostra muito respeito ao Atlético, até hoje mostra muito carinho ao Atlético. Acho que foi um dos pontos que mais conseguiu deixar claro o estilo de jogador que o Atlético e o atleticano gostam. Intenso, raçudo, eficiente. Para mim o Rony foi uma belíssima de uma aposta. Por que não acreditar que o Luciano Arreagada pode ser um jogador estilo Rony Elson? Pode ser. Rony bonitinho, tá? Nada de Rony rústico. E para terminar, um nome que é incrível. Um nome que é incrível na história recente. Se colocou entre os principais ídolos da história do clube. Disputou uma Copa do Mundo. E quem diria? Um jogador cornetado, quando foi comparado ao Alexandro, ao chegar ao Atlético. Um verdadeiro ritmista, demorou para encontrar o seu espaço no Atlético. Depois de um 2017 discreto, quase foi dispensado. Se não fosse o Campeonato Paranaense, não sei qual seria o futuro do Atlético e nem do Bruno Guimarães. Mas, um dos grandes ídolos da história do clube. Um jogador que representou muito bem o Atlético, com muito talento, com muita qualidade para dominar o meio campo, independente do nível do adversário. Personalidade para decidir jogos, para viver momentos incríveis, como foi aquele pênalti contra o Flamengo. Bruno foi uma aposta, onde o Atlético conseguiu prospectar um talento que precisava desenvolver, que precisava amadurecer lá do Aldax. Acho que o retorno todo mundo viu qual é. Já teve o retorno financeiro em duas ocasiões, né? Na venda para o Lyon e da venda do Lyon para o Newcastle. Bruno ganhou títulos, Bruno entrou na história do clube, Bruno deixou saudade, e até hoje a relação Bruno Guimarães e Clube Atlético Paranaense é uma relação de muito carinho e muito bem sucedida. Esses três nomes mostram que não é um erro apostar. E outros vários nomes mostram que nem sempre você vai acertar. Mas se você tiver uma boa base de dados, se você tiver uma boa base de scout, bons profissionais para olhar e avaliar se esse cara tem algum talento ou não, o Atlético pode continuar encontrando excelentes jogadores. E por que não um desses jogadores não pode ser Luciano Arriagada? Acho que pode. E para você, qual foi a grande aposta do Atlético recente que deu certo? Para mim são esses três.